Legalização da maconha, um tema polêmico que já por várias vezes foi pauta, inclusive na Câmara Federal, inclusive no Senado. Isso já foi discutido inúmeras vezes se o Brasil teria como fazer essa legalização, assim como diversos outros países do mundo em que a cannabis, a maconha, é vendida e comercializada normalmente. Isso acarretaria na questão de imposto de renda, o que geraria, claro, um melhor desempenho para os caixas federais. Por outro lado, há quem diga que essa droga pode conduzir a pessoa a outros tipos de droga. Vamos falar com quem sabe do que eu estou falando, porque trabalha com pessoas que são usuárias, que são geralmente as que ele prende, que é o delegado Jorge Giraldi, há tanto tempo prendendo gente, e usuário, e dependente, e aquela coisa toda. Qual a tua opinião sobre a legalização, possivelmente, da maconha? Porque imagino que esse assunto volte sempre à pauta. Olha, Zanini, eu com 40 anos de polícia já vi muita desgraça. E eu quero deixar bem claro a todos que eu sou contra a liberação de drogas e também o consumo de álcool. Não sei qual é o pior, se é o uso de droga ou o consumo de álcool. Mas, olhando a tendência mundial, eu acho que, em breve, vai haver a liberação da maconha. O problema chama-se no controle dessa venda de maconha. Eu acho que, no momento que a pessoa passa a usar a maconha, como está sendo usada uma forma de sinal, e controlada, eu acho que não vai causar muito mais prejuízo. O problema é como se diz, é como se vai controlar a venda da maconha, a quantidade para quem. Porque é uma tendência, eu diria, usando um termo meio pejorativo, se você der um chute no traseiro de qualquer um, hoje, cai um cigarro de maconha. Infelizmente, essa é a realidade. A maioria fuma maconha, a maioria dos estudantes fuma maconha. Se você passa na BR-101, os carros circulando, você sente o dor de maconha. Então, eu acho que a tendência mundial é que, no futuro, haja a liberação total da maconha. O canábis, inclusive, ele tem algumas propriedades até medicinais. Sim, dependendo da pessoa que utiliza, ela tem uma reação. Uns dá sonolência, outros comem demais, outros ficam um pouco agressivos. Outros, tanto é que a usada Anvisa liberou, desde que haja um diagnóstico médico, um receituário médico, que pessoas possam fazer uso da maconha. Mas desde que uma forma controlada, é por isso que eu digo, né? O Brasil, como é um país onde nada se controla, o problema é ter, realmente, o controle efetivo sobre quem vai usar e a quantidade da droga que vai usar. Não pode também usar de uma forma excessiva. E, ou seja, eu sou bem claro. Eu acho que a maconha é muito menos prejudicial do que o cigarro comum e do que o álcool. Isso eu garanto. Delegado, o senhor acha, então, que seria um caminho. O que o senhor diria para as pessoas que afirmam que a maconha leva para outras drogas mais pesadas, automaticamente? É, esse é que é o problema, o controle. Eu acho, eu sou bem franco, nunca usei droga, não uso nem cigarro comum e, muito menos, eu tomo qualquer espécie de bebida alcoólica. Eu acho que, de uma forma controlada, a pessoa não vai enveredar para outro tipo de droga. Vai enveredar para outro tipo de droga, aquela pessoa descontrolada, aquela pessoa que tem qualquer tipo de desequilíbrio e aquela pessoa que tem uma tendência já à violência, um problema até de ordem, diríamos assim, de saúde medicinal. Eu acho que, eu conheço pessoas, particularmente, que usam maconha e nunca praticaram qualquer atilice e passam despercebidas em qualquer parte da sociedade. É uma forma controlada de usar. Eu acho que não causaria muito prejuízo à sociedade. Obrigado.